para a sua própria destruição quando uma mulher chora por crianças de um lado e do outro não peraí então, pra ela o que vocês acham que ela é? dá pra voltar lá atrás, não dá? dá pra voltar lá atrás o carinha do bigodinho, né? pra ela, as crianças que foram as verdadeiras não vou dizer as verdadeiras que foram primeiro atacadas sem motivo algum estava em casa com os pais boa e foram feito esse absurdo aí que eu não vou nem falar pra elas, essas aí esses pais, essas crianças não existiu não aconteceu pra essa mulher que estava chorando fingindo que estava chorando, eu acho eu não sei se dá pra falar aquela tárua de verdade pra mim é um teatro aquilo ali mas pra ela essas não mas as do terrorista são pra mim as duas todas as crianças não deveriam ter acontecido isso e sim aos terroristas somente eles mas não tem como por quê? porque eles são covardes eles são o exemplo maior de covardia eu quero brigar com você eu tenho que brigar com você eu não tenho que vou lá caço briga vou lá faz caos um caos né? na sua região aí eu vou lá escondo atrás de crianças de pessoas que não tem nada a ver com o meu interesse sobre você esses malditos são covardes demais e pra ela só as crianças do outro lado que valem quer dizer o quê? que as outras não são seres humanos? será que é isso que ela expressou ali? que ela é é é é é é é é Abertura